Quando começa Sonder, nós começamos numa quarta, eu tinha 20 anos e não fazia do que estava a fazer e não tinha de todo o dinheiro que achava que precisava para começar. E em relação ao marketing, especialmente em relação ao marketing, eu vi que nós, sendo um marketplace, somos B2B e B2C. Os clientes, nós temos cerca de 30 clientes em Lisboa, alguns mais pequenos, mas regra geral são 30. E é muito fácil, nós temos os e-mails, nós temos os números, é fácil ir lá bater à porta. Os agenciados, as pessoas, o consumidor, o Average Joe, nós temos que o apanhar às duas da manhã num scroll na casa de banho no Instagram. E aí, nós temos a internet, dá-nos uma capacidade enorme de chegar às pessoas, chegar às massas, de uma forma zero invasiva. Agora, como saber comunicar na internet é outra coisa. Nós, quando começamos, nós percebemos que se não temos dinheiro para gastar, eu acho que só duas formas de chegar às pessoas na internet. Ou pões um ad e chegas lá e forças, ou então encontras uma forma de chegar às pessoas de uma forma o mínimo invasiva e com o máximo de credulidade possível. Porque para mim, um consumidor faz sempre duas perguntas. Essas duas perguntas são, a primeira é, eu quero isto, sim ou não? Essa é a primeira pergunta que um consumidor faz. Eu quero isto que me estão a vender, sim ou não? Tenho algum desejo, sim ou não? A segunda é, eu confio, se a primeira for bem-sucedida, ou seja, se eu tiver desejo, eu confio nesta entidade para me proporcionar este produto ou serviço que me vai satisfazer este desejo, sim ou não? E um anúncio na internet, um anúncio, um Facebook Ads, um Instagram Ads, se conseguir produzir desejo, mas não conseguir produzir essa credulidade, essa confiança, a pessoa não vai comprar. Porque eu diria que nem é o português, é o humano, em geral, é cético e não quer de todo comprar uma coisa na internet que não seja fidedigna. Então, conseguir chegar às pessoas com o mínimo de barreiras possíveis através dos amigos deles, o que hoje em dia se chama de influencers, na altura ainda estava a nascer, nem nós sequer sabíamos o que estávamos a fazer nesse aspecto, mas a premissa é, se nós conseguimos utilizar várias redes de pessoas que, para mim, influencers, eu gosto muito mais de micro-influencers do que influencers. Hoje em dia é uma tendência cada vez maior, assim como passamos dos modelos aspiracionais para real people, estamos a passar dos influencers para os micro, e há quem diga que vamos entrar nos micro, 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 que é a malta que tem 300 seguidores, a malta que tem 700 seguidores. Foi um bocado disso que nós fizemos. Nós lançamos a Sondra, ninguém nos conhecia, tínhamos um Instagram, como é que vamos fazer crescer o nosso Instagram? Como é que vamos fazer com que as pessoas se juntem a nós? O que fazemos foi, os nossos primeiros 75 agenciados, que são os amigos dos amigos, nós alcançámos no boca a boca, todos eles, no mesmo dia, à mesma hora, publicaram uma fotografia à preta e branca nas redes sociais a dizer, não é só ser diferente, é fazer a diferença com a Sondra People. Foi só isto. Nós nem sequer dissemos o que é que nós fazíamos, eles nem sequer disseram isso. Só que como foi tudo ao mesmo tempo, e na altura o Instagram ainda era cronológico, qualquer pessoa que fizesse scroll nas redes e tivesse 5 ou 6 pessoas em comum, começavam-se a questionar, mas o que é que é isto? E nós dessa forma conseguimos chegar de uma forma não invasiva às pessoas, através dos amigos, nos quais elas já confiam e se calhar são líderes de opinião em certas coisas, e no espaço, acho que foi de duas semanas, tivemos visitas de 80 países, quando nem sequer não investimos dinheiro nenhum, não investimos praticamente nada, porque nem sequer sabíamos como o fazer também. Eu lembro-me de almoçar com o Miguel Santamar da Only Places, passado 3 anos de começar a Sondra, e de lhe dizer, olha, nós até agora em 300 investimos 7 mil euros em marketing. Ele ficou louco, tipo, como é que tu investiste em 37 mil euros em marketing, quando se calhar nós investimos isso por hora ou por dia? E para mim saber, para mim, a internet é uma ferramenta inacreditável para saber comunicar, e hoje em dia para saber vender também, integra Shopify, faz dropshipping e tudo acontece ali. É inacreditável mesmo. Agora, tem que saber utilizar, tendo sempre a encontrar a natureza do ser humano, e isso para mim é o fundamental. Uma pessoa que não perceba ser humano e tenta utilizar a internet para vender, não vai ser bem sucedido sem perceber a natureza, o ceticismo, a necessidade de confiança e de validação que o ser humano tem. Nós se amém, amém.